Sabe, mexe, pede, pra trocar, pra trocar Mete, marcha e sobe o muro, pra trocar, pra trocar Tenta na rádio e colete, pra trocar, pra trocar Samba bem, quando começa e ouro, esse tal e termina Quem quer batalha boa, grito o quê? SANGUE! Vem, vem, vem! Vou, 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 vou! Eternizando o sabotage, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você curte hip hop, coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem, 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 vem! Uh, 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 uh! Se você curte sabotage, o sistema eu vou sabotar, cê é verdadeiro Antes de seu governo, vai ser seu sistema primeiro Cê não faz verso aqui na moral MC de internet é só sistema operacional Mas cê sabe, vagabundo, sua mente tá em dequilo E hoje eu sou racionado e posso botar seu raciocínio E cê não entende, mano, e hoje não vai somar É muita tecnologia pra você assassinar Mano, simplesmente mano, você não vem do gueto Simplesmente eu e o equilíbrio é branco no preto Mano, simplesmente aqui cê não tá entendendo Simplesmente o freestyle, mano, vem aqui de dentro Você é corto, então agora não se esqueça Jogando igual corto A que eu corto a cabeça Ê, pegou a visão, você é ramelão Infelizmente hoje cê entra em contradição Só que eu vou te matar, pois sou MC Corta a cabeça de uma isa, nasci três Eu te venço no double three Fechou a mão, pega um pé que não pode pá Então pede uma água, precisa se hidratar Mas é quase branco no preto, mano, na improvidação Pra febrar tudo o peso, só falta uns quatrocentos anos de escravidão Só pra ser um homem, você tá ligado, parça, que está lente e surpreendente É a lixe no país, a malha vira, não se esqueça Ei, reis, cortem as cabeças, mano Vai cortar sua cabeça, simplesmente você não tá desenvolvendo Ô rei, corta a cabeça, sem limite Antes de você querer cortar a cabeça, parceira, não corta o beat O que é o sistema, você é um alto-falante? Aê, rapaziada Muito... Não, aê, forne de rimas, barulhos pra quem gostou das rimas de JP e corpo Diferentemente barulhos para as rimas de Sistaliore Caralho, cê cortou meu raciocínio também, chavei, moleque Mas Sistaliore Aê, aê, aê Aê, aê Vai pra ele Aê, aê Quem não levanta a mão, eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quem não levanta a mão, eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Cê tá ligado, meu mano, nessa vida O rap é verdadeiro Sistali tá embrasada, mais louca que chapeleiro Cê tá ligado, meu mano, e hoje a rima é cruel Cê acha que vai ganhar de mim, ele vai tirar o chapéu Foda, se eu caso confusão igual o gato preto Simplesmente, meu mano, aqui não tenho desespero Tô vendo na sua cara que você tá com medo E simplesmente, meu mano, eu vou ser o seu pesadelo É Alice, isso é maravilha Sabe que agora com o rap é sem esforço Mas se Alice vir pro país do futebol É lá trocar o vulgo pra Samara e vai para o fundo do poço É lá que seu sapeleiro Semelhança, sua rima não tá ilesa Além de estar chapéu nas ideias, cê tem a língua presa E aí, mas aqui não sou inteligente, Alice Porque tem um gato aqui sorrindo na sua frente Mas cê tá ligado, mano, e hoje se prepara Pra cê falar comigo, tira o dedo da minha cara Fica sua rimana, e hoje aqui cê tá ligado Não desenrola, tá sendo ruim, não tem nada lá fora Oh, 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 nessa vida Hoje tá muito aparecida E simplesmente, mano, eu hoje acabo com a sua vida Simplesmente, mano, eu sou o gato preto Eu tenho sede, vida, mano, e o meu parceiro tem também Oh, cê é um gato, pode pá Cê sabe nas ideias que eu vou ter que te explicar Até porque cê sabe que eu sou cristalheiro Cê é um gato de bota Que quer matar o chueca em troca de dinheiro Mas tá ligado que eu carrego Você é sem visão, certeza que é o rato cego Aê, cê não faz a rima e eu já falei hureka Quer falar de xereca, só tá no rap por xereca Venceram! 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Hippie! 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 Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Hippie! Hippie! Mas você tá ligado, falou de gato preto, eu vou ter que vazar, que de hoje não vai ser mais um sinal de azar. A gente tem sete vidas, mas você é um escroto, e você ainda insiste em ter que cuidar dos outros. Eu não falei de gato preto, para de puxar sua decorada, infelizmente hoje sua rimana é elevada. Nada de preconceito com gato preto ou vacilão, passa um gato preto na minha frente que eu vou oferecer ração. É muito fácil falar isso, né, cuzão? O mesmo MC que foi racista no São João. E aí, você tá tirando aqui na visão, agora ele dá ração, porque o rap é uma união. O rap é uma união, demorou. Você tocou na minha mão e foi um irmão sem caô. Até porque, você sabe, agora dá parada. Isso vai pro conselho pra todo mundo, que amigo como MC não vale de nada. Não vale de nada, então pode pá. Fita que é pesada aí, eu vou ter que quebrar. Se foi racista, eu quero que se foda, é cabuloso. Foda-se o senhor de engenho, eu sou um senhor engenho. Eu fui racista no São João, tô porque você aperta na minha mão, me chamando de irmão. Se eu fui tão racista assim, aí me brasa. Então é porque você me chama de melhor amigo e me chama pra colar na sua casa. Tá porra, cê é cuzão. Tô vendo aqui a emoção, aqui no coração. Eu quero que se foda, pode pá, cê tá fudido. Os melhores amigos se tornam piores inimigos. É, eu sou seu pior inimigo, esse é o caminho. Engraçado que você começou a falar isso depois que você virou famosinho. Eu tô pra lá fora pra você ver se eu não cala a sua boca. Aê, sem acabar a amizade, é o que é senhor. Aê, sem levar pro coração. Forme de rima, quem gostou das rima de JB faz muito barulho. Diferentemente de quem gostou das rima de Ione faz muito barulho. Pra confirmar, JB. Ione! 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 Ione!